Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista pela TV Câmara de Tupã, transmitindo o canal DSTV a cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.camaratupa.sp.gov.br. Hoje estamos recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, juntamente com a equipe do Servida, a nossa querida Alice Costa, ela que é vice-presidente do Servida, e também o Douglas Gomes de Souza, segundo secretário do Servida. Bom, eu queria iniciar o segundo bloco falando sobre uma indicação apresentada pelo vereador Paulo Henrique Andrade, pedindo a doação da área do Servida. A gente sabe que isso ajuda e vai ajudar bastante vocês, infelizmente, têm alguns obstáculos que acabam impedindo receber algumas verbas, enfim, ajudar no trabalho que vocês realizam. E a indicação do vereador vem num momento importante. Vocês precisam dessa área, a doação por parte do Poder Executivo, não é isso, vereador? Eu fui procurado, exatamente isso, Glaucio. Eu fui procurado lá atrás pelo Frey, conversei bastante com o Frey, com o pessoal da diretoria mesmo, do Servida, e uma das primeiras coisas que eu coloquei como prioridade na minha legislação, agora como vereador, era realmente resolver o problema do Servida, que é um problema burocrático. E é um problema que, às vezes, se você não dedicar um pouco de tempo, conversar com o Executivo, que é o Prefeito, explicar para ele, trazer o projeto, vai para o jurídico, lá no jurídico fica lá, o jurídico tem um monte de processo para ele estar verificando na ponta do que está acontecendo, o que não está, às vezes acaba esquecendo lá na ponta, não pelo fato de maldade, mas pela correria do dia a dia. E quando eu cheguei e entrei como vereador e ganhei como vereador, coloquei isso como meta. Foi a primeira indicação que eu fiz. Sentei com o Ricardo, pessoalmente, me acolheu de forma muito amiga, falando, não, Paulo, esse desejo, essa indicação não é só sua, é nossa. E tenho certeza que essa indicação como vereador também vai passar pelos outros vereadores, porque a gente sabe do papel que vocês fazem. E o trabalho que dá, principalmente quando você vai fazer uma emenda e você vai atrás de um deputado para conseguir uma verba para o Servida, aparece lá lixão municipal. E isso realmente acaba trazendo um empecilho muito grande para o Servida. Como um deputado de São Paulo, que às vezes não conhece a nossa realidade aqui, vai trazer uma emenda de 300 mil para o lixão. E às vezes você sabe que quem lê a matéria e não lê a matéria inteira, às vezes vai falar, olha lá, o cara está fazendo o chuchu com o dinheiro da emenda. Só que é isso que acontece hoje com o Servida, porque hoje ele está ao fundo do lixão, não é o lixão propriamente dito, porque tem uma área que separa e uma área grande, mas na matrícula da área se encontra como sendo o lixão municipal. Então a gente procurou o prefeito, o prefeito deu toda a liberdade para a gente procurar, a gênero do planejamento, o Cláudio também, nos mostrando qual era o caminho. Nós já estamos fazendo a parte de averbação da área, que é o desmembramento das duas áreas. Isso já ocorreu, acho que já deve estar até no cartório de registro. E acredito muito, com fé em Deus, que em maio essa questão do Servida esteja resolvida, já com a doação da área, junto com os vereadores que me acompanham, junto no dia a dia lá na Câmara. Eu já peço aqui de antemão e tenho certeza que eles vão acolher, para a gente conseguir, junto com o projeto de lei do prefeito, fazer essa doação para vocês, que é mais do que merecida. E que vai ajudar bastante, não é, Liz? Muito, e é uma luta que nós estamos já há tempos, há anos tentando, e foi complicado. Nós vamos ficar muito agradecidos, muito mesmo, porque é muito importante para a entidade essa doação. O nome do Servida, ele tem que ter uma sede. E hoje, bem que o vereador disse, a sede nossa é num lixão. Na realidade, não é num lixão, mas consta como lixão. Então, isso vai ser muito bom, mas vai ser muito bom mesmo. Bom, eu queria aproveitar, além dessa indicação que, parabéns ao vereador pela iniciativa, falar também sobre um evento que vocês estarão realizando, uma quermesse, que também tem como objetivo angariar recursos para o custeio da entidade. E eu queria que a Alice e também o Douglas ficassem à vontade de explicar um pouquinho sobre esse evento, essa quermesse. Sim. A gente, até conversando com o Paulo também no domingo, ele sabe da dificuldade que a gente enfrenta lá. Hoje, a gente pode se dizer com clareza que a única doação que a gente recebe, que por causa de questões burocráticas também a gente está impedido, mas já estamos resolvendo, é da Prefeitura Municipal de Tupã. Então, hoje, exclusivamente, a gente está vivendo, a casa está tocando com doações voluntárias. Então, hoje, a gente não tem uma verba exclusiva falar assim, não, a casa hoje, ela custeia 20 mil por mês, mas a gente recebe 10 do fulano e 15 do ciclano. Então, a gente tem que arrecadar 5, não. Então, todo o custo, por mais que seja voluntariado, mas a gente tem funcionários lá, águas, luz, como toda casa, alimentação, então, a gente tem um custo e não é baixo. Então, hoje, a gente toca ela exclusivamente com voluntariado. Então, a gente vai fazer essa quermesse aí e também ainda para saudar um pouco de débitos que a gente tem. Então, a gente precisava arrecadar fundos e de que forma? Como foi dito lá, muitas vezes, você bater numa porta de uma empresa, você chegar tete a tete com um, você não pode doar, você não pode doar, fica difícil. A pessoa não tem aquele pouco de receio. E a gente também, aqui em Tupã, graças a Deus, temos um monte de entidades, né? Então, a gente chega em certas empresas, vai pedir e fala, pô, mas já veio a fulana, já veio a ciclana. E eu entendo também que para a pessoa também é difícil. Então, ela tenta fazer. E pensando nisso, a gente está promovendo a nossa segunda quermesse. A gente já começou no passado pequenininho, mas graças a Deus a gente obteve o sucesso que a gente esperava. E contando mais uma vez com a população de Tupã, como a gente disse no começo, que é muito generosa, caridosa, a gente espera alcançar mais ainda, também para saudar um pouco dos débitos que a gente tem e já deixar um caixa aí para a gente continuar tocando até entrar aí a verba da prefeitura, que a gente também já está regularizando. Faz para a gente o dia, o local certinho, o horário? Será dia 18, Glaucio. Dia 18 agora, sem ser sábado agora, próximo sábado. Ok. A partir das 18 horas, lá no Lar Santo Antônio. Música ao vivo. Música ao vivo, com Cadu e Tiago. Opa, que bacana. E a gente está fazendo um trabalho assim, a gente está vendendo o frango antecipado, para a gente já ter uma garantia. Claro, claro. Então, toda a diretoria tem, a gente tem um posto de venda fixo, que é a loja Luz da Lua ali na Tamuiz, em frente a Pernambucanas. Loja Luz da Lua? Luz da Lua. Ok. Tamuiz, em frente a Pernambucanas ali. Mas vai vender também? Vamos vender na hora. Na hora. Mas aí, quem quiser já garantir, porque assim, a gente vai com limite de frango. Então, a gente, como toda quermesse que é gostoso, chega lá, pô, pessoa que chega um pouquinho mais tarde não tem frango, né? Claro, claro. Tomara, Deus, que se esgotem, né? Mas quem quiser já essa garantia, a gente está vendendo antecipado, no valor de R$30,00. Toda a diretoria tem. Pode nos procurar e esse ponto fixo, hein? Que bacana. E mais um evento, que com certeza, como eu disse, esse objetivo principal é levantar recursos. A gente sabe que até que eles consigam a doação, por definitivo, do terreno, da área, até que resolva essa questão da subvenção da prefeitura. Eles precisam, e muito, desses eventos, né, vereador? Eu falo que eles já têm um fardo muito grande para carregar lá, junto com esses meninos que estão lá com eles. E ainda, além desse fardo, que não é fácil de você conseguir retirar uma pessoa que está no mundo da droga, você tirar essas pessoas de lá, ainda tem a preocupação de saber se você vai ter dinheiro para conseguir trazer o alimento e conseguir fazer todos os pagamentos dos funcionários, que não são poucos. Eu acho que são colaboradores, que depois a gente poderia perguntar para eles quem são, quem trabalha. E não é fácil. A gente sabe no dia a dia nosso, na nossa casa, quando a gente tem uma conta para pagar, quando a gente sabe que está faltando alguma coisa, o pão, a gente fica estressado e preocupado. Ainda mais numa entidade, onde você sabe que você já tem que cuidar dos internos, que já é uma coisa que já te tira um pouco da zona do conforto e ainda saber que talvez o mês que vem você não tenha dinheiro para trazer comida para eles lá dentro. Uma coisa para ficar clara, lá dentro eles não estão lá a passeio, não estão passando uma férias, eles têm lá a boterapia, eles trabalham lá. Às vezes a pessoa que não conhece o Servida fala, ah, eu vou lá no Servida, o pessoal fica lá, é férias, lá deve ser gostoso. Pelo contrário, eles têm um momento de estudo, regras e regras rígidas, porque eu fui lá conversar com eles e a régrida é rígida mesmo, porque às vezes faltou aquilo lá atrás, na infância, quando eram crianças, o pai e a mãe falando que não, não pode, porque eu acho que isso que é o grande mal do século não é a depressão, mas assim são a falta da família falando não para o filho e sempre falando sim e quando você vê, você acaba perdendo ele para a droga e realmente tem uma disciplina lá. E a questão financeira realmente impacta muito nessa questão. você fazer com que eles tenham uma quermesse como essa para trazer e trazer dinheiro para eles, eu acho que é mais do que salutar para que eles tenham tranquilidade para desempenhar o trabalho deles. Então, de parabéns, você pode ter certeza que vou estar presente, vou ajudar a vender, estamos aqui divulgando, porque isso é muito nobre o que vocês fazem. Nós temos seis funcionários que recebem. Isso é importante. Seis funcionários. Seis funcionários. Fora os voluntários. Quantos internos? Quantos? Fala um pouquinho, a minha estrutura. A média de internos de 20 a 25. A capacidade que a gente tem lá. A capacidade de 25. Isso. Somente homens. Folgado, só homens. Maiores idades. Nós tínhamos, nós temos a pretensão de construir uma parte para a mulher. Lá, mais embaixo, porque o terreno é grande. Então, quem sabe, agora a gente legalizando, a gente legalizando, a gente consegue verba, porque precisa muito para mulheres também. Mas nós, só com o terreno legalizado, quem sabe a gente consegue. Então, mas sempre de 20 a 25. A capacidade é 25. Os funcionários. Isso. Agora nós temos sete funcionários que nós pagamos e nós que somos voluntários, né? Nós somos em três voluntários que trabalhamos lá dentro, três, seria o padre, eu e o André, um outro, né? E agora tem os voluntários da diretoria que trabalham fora, né? E que faz também o trabalho de domingo, que cozinha no domingo para os internos. Então, é uma boa turma. No qual o nosso querido vereador teve a oportunidade de comer. Eu vou falar a verdade, porque o domingo cozinha bem, viu? Tá. Parabéns. E o melhor de tudo, não é só a qualidade da comida, porque quando você faz com amor, realmente o sabor, ele transpassa. Isso. Isso que é o gostoso. Eles não vazem a comida, vêm nas costas e vão embora. Eles fazem a comida e ficam lá. Almoçam juntos. Almoçam juntos. Trocam ideia. Sabe? Trazem aquilo que às vezes falta, que é a família. Que é você realmente mostrar para eles que o amor maior é o amor quando você está em família, quando você vive em família. E é isso que eu acho que não tem preço. A comida é excelente, mas o ambiente, as pessoas que estão lá, eu acho que isso é o que mais me agrada. Mas almoçar com eles é mais importante. Isso que eu falo. Claro, claro. A alimentação é primordial. Ouvi-los, né? Você sentar junto. Ouvi-los. E aí eles cozinham e depois eles almoçam juntos. Ficam lá, almoçam. Conhemos a mesma comida. E aí comemos a comida. Isso daí é muito bom para eles. Isso faz muito bem. Eu até queria que você, Alice e também o Douglas, vereador, tocou num assunto, só para a gente finalizar o programa, falasse um pouquinho mais a fundo sobre as atividades que são realizadas no dia a dia, esse bate-papo que é fundamental, é o principal, acredito, que eles fazem. Mas assim, as atividades são realizadas, como diz o vereador, eles trabalham também. Fala um pouquinho sobre o dia a dia deles. É, eles têm um dia bem cheio. Eles precisam de... Ocupar a cabeça. Isso, ocupar a cabeça. E lá nós tentamos colocar limites, até porque, você falou muito bem falado, é bem por aí mesmo. A maioria das pessoas que entram para esse caminho é porque eles não tiveram limites, não aprenderam a usar o... Não, não aprenderam. Então, lá eles já levantam de manhã, é bem cedo, fazem a oração da manhã, vai para o café. Depois do café da manhã, eles trabalham. Chama labor terapia. Cuidam da horta, cuidam do terreno, carpe, faz um arranjo na casa, ajeita. Labor terapia. Tudo programada. Labor terapia é programada. E depois, eles tomam banho, vão almoçar. Na parte da manhã, eles também são atendidos pelo psicólogo, o Tiago, que faz atendimento. Todos passam pelo psicólogo. Almoço, tem o horário de descanso. À tarde, tem atividades. Um dia, eles têm... A gente fala os 12 passos. Eles têm aula de filosofia. Eles têm aula de português. Eles têm aula de relaxamento. Tem aula de espiritualidade. Cada dia, toda tarde, vão para a igreja de novo, rezam o terço. Sábado é o dia da limpeza geral na casa. Cada um cuida... Dia da faxina. Não. Cada um cuida da sua roupa. Lava sua roupa. Cada um limpa seu quarto. Ficam em dois, três em cada quarto. Sua cama. Eles têm que cuidar. Sábado é o dia da faxina geral. À tarde, eles podem pescar. Nós temos um lago lá, que eles pescam. E domingo é o dia de folga também. A gente insiste muito para que eles leem. A gente sempre tem livros lá para... Televisão lá tem? Tem. Pode assistir. Mas como que é? Pode assistir o jornal. E o jogo. Alguns programas que... E filme. Isso. Mas a televisão não é à vontade. Não. A televisão realmente tem um horário. Também tem. Tem horário. Muito. Terminou o jornal, tem que ir para a cama, porque no outro dia tem que... Às horas da noite, acorda. Isso. Nós temos um monitor que fica com eles à noite também, que dorme junto lá no alojamento, dorme junto com eles. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa e nós tentamos aqui, nesse tempo, levar um pouquinho do trabalho do Servida, desmistificando, de repente, uma imagem que a população tenha. Ah, mas é assim. Não. É bacana esse bate-papo com o Douglas e com a Alice, explicando o trabalho, o que acontece diariamente com esses rapazes que são atendidos e que realizam... O principal, pelo que eu vi aqui, é só os simples fatos de estarem ali para poder ouvir os problemas, um ombro amigo. Eu acho que é bem interessante, porque não é nada sob pressão, não é aquela coisa imposta. Pelo contrário, eles que procuram o Servida, buscando ajuda e recebem essa ajuda. Então, parabéns a vocês, o trabalho que vocês realizam. Parabéns ao vereador Paulo Henrique pela iniciativa em realmente resolver esse problema da área do Servida, que é um problema que eles já enfrentam e buscam uma solução há muito tempo. E, se Deus quiser, em breve, em um curto espaço de tempo, teremos já uma resolução desse problema através de um trabalho que o senhor está realizando na Câmara Municipal. E eu queria que vocês ficassem em vontade para deixar uma consideração final à população, convidar novamente para esse evento no dia 18. e, com certeza, voltem mais vezes para trazer as novidades, o trabalho que vocês realizam, alguma campanha, algum projeto em que vocês estejam organizando para esses jovens que precisam e têm essa ajuda no Servida. Começar pela Alice. Alice, fica a vontade. Nós somos muito agradecidos, né, por esse espaço, e, principalmente, ao vereador, que isso vai ser uma coisa muito grandiosa até para o pessoal do Servida, que nós precisávamos muito dessa legalidade, precisamos legalizar a nossa entidade. E agradecemos também a população de Tupã, que ajuda muito, não só de Tupã, nós temos pessoas fora de Tupã, que mandam alimento, que a gente fica muito agradecido mesmo. A gente pode até falar ao pessoal de Pompeia que ajuda muito, muito Servida. E a gente fica muito agradecida. Se não fosse a população, nós não estaríamos de pé, né, nós dependemos da população. Então, a gente agradece muito a generosidade do pessoal de Tupã, de vocês. E eu gostaria de convidar também o pessoal para conhecer o Servida. Claro. Toda segunda, sexta-feira, hoje mesmo, né, toda segunda, sexta-feira do mês, nós temos saída de ciclo. Reúne toda a família, todos os meninos, todos os monitores, e a gente explica mais ou menos o que é o Servida, a gente conversa com os pais. Então, toda segunda, sexta-feira do mês, às sete e meia. E a gente gostaria que fosse visitar, conhecesse, mesmo no sábado, à tarde, no domingo, nós estamos com as portas abertas. De domingo tem missa às 11 horas, que pode, tem o almoço, depois, o Douglas já está convidando, o Douglas pode convidar, porque eles que fazem a refeição. E assim, a gente gostaria muito que fosse visitar. A gente gostaria muito que as pessoas tivessem essa consciência da importância, que é uma casa, uma comunidade que tenta trazer a pessoa de novo para a sua realidade. Para a realidade, que a gente sempre comenta, que Deus colocou a pessoa, que é ser feliz, que é viver bem, que é ter dignidade. Para isso, nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser um nada, um ninguém. Então, nós queremos e fazemos tudo para que essa população de novo volte a viver e a viver com dignidade. Mais uma vez, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de coração mesmo. Em nome do Padre Padula, que eu tenho certeza que ele gostaria muito de estar aqui com a gente, né, Douglas? Com certeza. Em nome dele, que luta muito por esse Servida, embora estando em Marília agora, ele luta muito. Eu agradeço de coração. Em nome também dos meninos do Servida, que nós, que são, agora eles estão em 18, 18 internos, e também do coordenador do Francisco, do irmão João, do Jonathan, das pessoas que trabalham lá, o Tiago, que gostam muito, que trabalham com muito amor. Gente, muito obrigada mesmo. muito obrigada, que vocês, que Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Amém. Eu agradeço o nosso amigo Douglas. Douglas, obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, leve um abraço aos internos lá, o pessoal que está lá fazendo parte de toda essa equipe também do Servida, e aproveite e convide a população para o próximo dia 18. Com certeza. de Kermesse. Com certeza. Glaucio, Paulo, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Pelo tempo que eu estou de voluntariado, eu acho que é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de esclarecer, de mostrar, de, acho que, realmente, abrir o que é o Servida. Hoje, que nem ela, a droga está tão presente, a gente tem uma casa com capacidade para 25 internos e a gente tem 18, a gente tem lugar lá e com certeza tem gente precisando. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de saber, estamos lá com vagas, porque, assim, dificuldade tem, mas é que nem coração de mãe, cabe. Então, a gente está com vaga lá e com tanta gente perdida e fora. Então, muito obrigado mesmo. Eu acho que toda palavra que eu falar, não vou conseguir expressar o tanto de agradecido que eu estou, mas eu espero que Deus possa retribuir para você, Paulo, para você, Glaucio e toda a TV Câmara pelo espaço. E, mais uma vez, convidar toda a população para dia 18, a nossa grandiosa segunda quermesse, que vai ser lá no Lar Santo Antônio a partir das 18 horas. Quem não quiser, ah, não, eu não gosto de quermesse, também pode pegar o frango, ele vai ser todo embalado com farofa e pode levar para comer em casa. Agora, quem gostar dá uma musiquinha sertaneja, tomar uma cervejinha, refrigerante, espetinho, batatinha e molho, todo aquele negócio de quermesse. E, com certeza, estará colaborando, ajudando principalmente. Principal, principal. Hoje, a gente, toda pessoa que a gente vai vender, ah, não, às vezes está caro, mas pensa, você não está só desfrutando. Se você vai em um lanche, ele também não está só trocando, ele está tendo lucro. Ele não está te vendendo um lanche lá a troco de nada, ele também tem um lucro para trocar e sobreviver. E a gente também precisa ter lucro. Então, não está nada fora do normal, o valor do frango de 30 reais. Preço justo. Porque a pessoa, o principal, ela está ajudando. E está ajudando muita gente, com certeza. Obrigado, Douglas, também pelas suas palavras. Vereador, parabéns pela iniciativa. Hoje, mostrando o trabalho do Servida, parabéns pela indicação, já pedindo ao Poder Executivo uma solução para a doação dessa área ao Servida. e a TV Câmara, com o seu objetivo de levar informação, o trabalho do vereador, também tem esse compromisso de mostrar o trabalho que as instituições realizam aqui em Tupã e nesse programa especial, o Servida. Eu que agradeço, mais uma vez, a TV Câmara, que sempre está abrindo as portas para a gente poder falar um pouquinho das coisas que nós temos na nossa cidade. Mais uma vez, agradeço o pessoal do Servida, a Alice, o Douglas, aos meninos que estão lá. vou pedir depois para gravar isso daqui no CDzinho para vocês poderem passar lá para os meninos e faço aqui, viu, eu sei que tem bastante jogador de bola aqui na TV Câmara, também lá na Câmara, para fazer uma disputinha com os meninos lá, eles têm um campinho lá. E eu quero participar também. E eu vou falar, eu faço o gol, eu sou a bola do jogo. Eu quero participar. A gente vai lá, eu já sei que tem bastante gente já. O Dernival é o nosso Neymar. O Neymar, eu acho, eu tenho certeza. Para a gente bater uma bola lá com os meninos e aproximar ainda mais, eu acho que, a população de vocês. Eu acho que isso é fundamental para que eles possam depois, com o tempo de estada lá, sair e sair pela porta da frente e realmente ser mais uma pessoa que vai nos ajudar a trazer mais pessoas para que sejam pessoas do bem. Eu acho que isso é fundamental. Parabéns, gente, dia 18, estaremos lá às 6 horas, vocês podem ter certeza que vou lá, está comendo meu franguinho, vou lá, estar brincando com vocês e principalmente ajudando o Servida, que eu acho que é o principal para a nossa comunidade. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, com a nossa querida Alice Costa, vice-presidente do Servida e também o nosso querido Douglas Gomes de Souza, segundo secretário do Servida, que é o Centro de Estudos e Recuperação para a Vida. O nosso Servida. O programa Pontos de Vista fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri